Quem é essa novinha que quando ela passa Rua é passarela, chama a atenção dos parças Quem é? Pois quando ela desfila para a minha quebrada Anda toda de gripe no baile e é disputada Quem é? CDF 250, loira agressiva, volume 1 Aí novinha, assim você para quebrada, hein? Chega sexta-feira à noite, ela tá disponível Pra curtir um baile funk, na pista ela é terrível Essa novinha é VIP, não vai nem arrebenta Frequenta os camarotes, na noite ela representa Olha como ela tá Tá de shortinho curto, de blusinha de grife Curtindo com as amigas no copo gelo e whisky Novinha provocante, já sempre preparada É top de elite, é carinha da madrugada Quem é essa novinha que quando ela passa Rua é passarela, chama a atenção dos parças Quem é? Pois quando ela desfila para a minha quebrada Anda toda de gripe no baile e é disputada Quem é? Mixagens DJ Romulo Chega sexta-feira à noite, ela tá disponível Pra curtir um baile funk, na pista ela é terrível Essa novinha é VIP, não vai nem arrebenta Frequenta os camarotes, na noite ela representa Olha como ela tá Tá de shortinho curto, de blusinha de grife Curtindo com as amigas no copo gelo e whisky Novinha provocante, já sempre preparada É top de elite, é carinha da madrugada Quem é essa novinha que quando ela passa Rua é passarela, chama a atenção dos parças Quem é? Pois quando ela desfila para a minha quebrada Anda toda de gripe no baile e é disputada Quem é?